Cara, finalmente. Lex. O Max tinha feito... O Max tinha feito pedido especial pra você, acho que você não fez. O quê? Contar quantas postinhas você ia fazer da última vez. Mano, essa ideia. Não, mas é sério, ele foi contar. Na hora que a gente falou que você foi pro banheiro com o celular... Gente, puta que pariu. Ô, ô, sério, cara. Você tem uma macumba que parece que eu atiro e o tiro não quer pegar nas suas costas. É. Eu não sei se essa macumba só serve pro liafarm, mas toda hora... Quer ver? Quer ver? Ah, agora foi. Caramba, eu fiquei preso na cerca. Você fodeu. Não. Dark, só pra você lembrar, assim é patatinho pra tratar meus melhores amigos. Tá nas próximas vezes. Não se esqueça, amiguinho. Não é verdade. Não é verdade, cara. Isso aí é patatinho pra tratar meus melhores amigos. Eu tô te vendo. Mas eu vou te matar. Fiquei parado. Fiquei parado. Fiquei parado, sério. Não ficar correndo assim, feito. Tô aqui. Agora tô aqui. Agora tô aqui. Não, mas você não me pega. Puta que pariu. Fazem gola naqueles caras lá do filme do Faroeste. Já parou na frente do outro. Vamos ver quem atira. Quem saca a arma primeiro e atira. É. É o meio de imponto no deserto do Alabama. Porque Alabama é foda. Alabama é um estado dos Estados Unidos dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos. Estados Unidos dos Estados Unidos. Ó, aí ó. Foi de lado esse. Esse não valeu. Aparece o Double Care. Não sei como, mas apareceu ali. É, porque o jogo é retardado. O jogo aqui foi fabricado no Acre. Eles ainda não perceberam que Double Care contra o Mata 2. Tem jogo no Acre? Tem, cara. Tem pedra, papel, tesoura. Tem esconde-esconde. Tem jogo... O AW vai ser lançado lá ano que vem. Tem o jogo das garrafas. Quem não lembra do Cris no jogo das garrafas? Das garrafas não. É da garrafa, né? É só um. O jogo das garrafas quando o povo faz outra coisa que as garrafas. Eles pegam as garrafas e fazem sabonete. Sério, cara. Acho que quem nunca... Quem nunca viu a sua avó usando um sabonete feito por alguém... Sabonete legal, né? Que era feito por alguém desconhecido e feito de sabão. E colocado nas garrafas de Coca-Cola e falava aí, ó. Isso aqui é melhor que isso aqui. Melhor que 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 veja, hein? Isso aqui é melhor que veja mais ecológico, hein? Ó, mas, Felipe, você tá meio cagado, hein? Tô, cara. É que eu comi muito chocolate hoje. Assim, fez as partículas e não matou ninguém. O jogo tá me iludindo. O jogo faz as partículas quando não tem ninguém perto. Eita. É, agora eu tô acertando tiros bons, só que bem no final. Porra. Nossa. Porra, agora eu vou perder. Por quê? Porque eu pipoquei. Passei a última aqui, eu sou? Nossa. Tá ganhando. Boa. Maverick, se você não ganhasse... Pera aí. Cara, se eu não ganhasse, eu ia perder. Lei da física espacial. E tem o pernilongo me picando, vai tomar no cu. O cara tá falando sozinho mesmo. T-T-T-T-T-T-T-T-O-Zinho, eu. Já tinha gente na sala antes da gente entrar. Tinha. O atômico hoje me mandou uma mensagem. Falando... Cadê? Eu vi a mensagem. Aí mandou no grupo. Aí, aí mandou no grupo. Percebi. Mausa aí, não deu pra voltar ontem. Não deu pra voltar ontem. Meu computador demorou 20 horas pra reiniciar, desculpa. Desculpa, cara, minha internet acabou Tive que ir lá comprar, mas Ó, Dark, né? Dark tá matando a social aí, hein? É Contatos sociais aí E mais amigo que tudo Dark conhece todas as meninas do Quake Outra porra Não só do Quake, do servidor inteiro Essa porra, essa porra Cinema tá marcado pra domingo Domingo, segunda, terça, quarta, quente e sexta Cinema tá todo dia aberto Você pode ir lá quando você quiser Você vai levar dinheiro Olha, olha, olha Lenadro, esse Lenadro Cadê o Lenadro? Lembrei dele, cadê ele? Esse cara aí Ou ele é bom, ele é cagado Ele é um pouco bom Ele é um pouquinho dos dois Ele é um pouco bom e meio cagado Mas eu tô meio embalado Eu acho que eu consigo não perder Pra ele Você perdeu pra Rose Cara, aquilo lá foi num momento distinto da minha vida Tipo, 20 minutos atrás Foi distinto Foi diferente Mas depois eu virei Mas depois eu ganhei dela E de você Quebrei a unha hoje Minha amiga Não te entendo, amiga Quebrou onde? Arrancou o tampo do dedão no futebol de rua? Foi? Bike? Como quebra a unha na bike? Odei futebol Como quebra a unha na bike? Você faz assim, ó Você faz assim Tô vendo Eu tô fazendo os gestos aqui, ó Finge que você tá vendo Você toma a sua bicicleta E passa a bicicleta em cima do seu pé Depois você Vira o seu Você droba o seu pé assim Você droba? Você droba Aí você fica puto Porque você Foi dedo na mão? Ah, então esquece Foi dedo na mão? Então sabe o que você faz? Porra, como é que você quebrou Como é que você quebrou a unha da mão, velho? Porra A bicicleta Não, mesmo assim tem que ser muito bom Tem que ser foda Do pé até entendo, né? Mas da mão? Porra O cara falou E eu quase morri, tá? Mas ninguém liga Ninguém liga, filho Ninguém Quem te chamou na rodinha? Quem te chamou na rodinha? Ninguém te chamou na rodinha? Então cala a boca Tá bom, cagado, que eu Lembrei do dia que o Dark também quebrou a unha Não foi o pé, foi o dedo Ó, o Lenadro já tá empatado Já tá pau a pau Se eu achasse alguém Eu matava mais Aí Nossa, que milagre, velho Não errei costinha Eu acertei também Agora eu errei Vocês tem que aprender uma coisa que chama cagada Tem que aprender a cagar mais e jogar menos bem Entendeu? É assim que eu jogo Não tem esse negócio de jogar bem Eu não jogo bem Eu jogo cagada, ó Tipo isso Vai O que aconteceu com o Dark? Quebrou o dedo Cadê? Esse Lenadro tá pau a pau Se filha da puta, hein? Eu tô horrível Porra, tomei double kill da da Rose Porra, Rose O Renadro tá olezeiro, hein O Renadro, hein? Seu puto O cara parece que droga o pescoço pra me matar Agora eu vou perder Tô pipocando Pipociei, puta merda Ô, seu bom é kill, velho Cê é o bom é goiaba? Cê tascou a mão na minha goiaba Cê tascou a mão na minha goiaba, velho Caralho, mano Caralho, cê tascou a mão na minha goiaba Gente, como é que pode? Cadê o Dark? Não, vou ter que falar pro Dark Como é que pode? A pessoa que consegue quebrar a unha Tá ganhando Cê quebrou a unha, cara Como é que pode isso? Não era pra você jogar bem Cê taca a unha quebrada Unha quebrada não joga, velho Porra, kamikaze? Kamikaze, caralho Marizão Porra, tô seguindo ele Tô perdendo tempo Caralho, aí o Dark Carinha ali virou Que eu esqueci o nome Qual que é o seu nome mesmo? Leafa? Não, não Sua mãe te chama de Leafa? Não Então, qual que é o seu nome, porra? Cagada Rafael Pronto, já defini o nome pra você Cagada Cê tava mole O cara tava com zero ponto E de repente Fui da 30 Não, que que é isso? Errar aqui, velho Ó, gente Peraí, eu já tô voltando Sai daqui Deixa você ganhar um Ah não, tem o Marcos Eu ganhei duas Eu ganhei duas Você ganhou duas Tá igualitário aqui Errê, não deixa o Mavericanha não O que? Você falou isso pro Marcos, cara? Foi Já volto Sai daqui Faz meses que eu não venço, eu acho Uma vez nesse jogo Uma vez nesse jogo Me dê sorte Segura a minha sorte Puta, eu dei toda a minha sorte pra ele, velho Fudeu Fudeu, agora eu não vou mais Agora eu não vou mais se ficar em segundo Caralho, moleque Que dia, que é isso? Raca, moleque Que dia Eu dar aqui Dar aqui entrou, irmão Dar aqui entrou, irmão Deixa o Zé O Geto Osbaldo louco Esse Geto Osbaldo louco Tá jogando bem, velho Esqueceu o quê? Primeiro que eu saia Se escreve Mike The Link O que que esse cara tá falando, velho? Ó, aí, ó Treta, treta Treta de viado Arisort, seu nome é legal Na verdade o nome dela é É, droz, 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 irão, droz, irão Venimin, droz, irão Que bosta Venimin, droz, irão Vou criar uma conta do Minecraft com esse nome Cássio gordinho sexo Vem, 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 vem Gordinho sexo Essas pessoas Que não sabem mais que a chiclete Fica Oi, fã Bom, fã E... Ó o Dark embaçando, rapaz Ó o Dark embaçando O que aconteceu? Ó o Dark embaçando Aqui, véi, ia lá Ó o Dark embaçando, véi O Dark tá embaçando aqui, véi Ó, vai banindo Ó, não aguenta a zoeira o Dark O Dark hoje tá putinho, véi Mexe com ele, não que a gente tá embaçando a zoeira Você jogaram uma enquanto eu tava fora? Não, a sala não enxuca Você foi o último, cara Achei que tinha dado tempo de jogar uma Não, mas não enxeu Dá tempo dava, mas Se enchesse a sala Tô parecendo mudinho Se enchesse a sala Matei o dia que os piratas da terra do amanhã Nossa, só vi um tirão vindo na minha cara Só Imagina que louco, cara Um jogo feito do estilo do Quick Craft Um jogo assim Que não seja quadrado Tipo um FPS Que tinha uma Shotgun Que dava tiro dos retões Que só um tiro matava E ia ser louco É, não seria uma Shotgun Seria um Rifle Poderia ser os dois Qual que é a arma mais próxima dessa Railgun aqui? Uma Shotgun ou é um Rifle? É um Rifle Um Rifle? Em que argumento você se baseia? Você entende de arma? Você joga a refeição há muito mais tempo que eu Então você se entende, né? Também joga o PF? Não, ninguém te perguntou Porra, ataque aéreo, porra Me case agora, porra Porra, como é que eu errei, velho? Caramba, quem me matou? Eu Porra, o cara tá lá de camper, filha da puta Olha que filha da puta, velho Não, vou matar ele, seu cuzão Puta que pariu, velho O cara tá lá de camper, mó filha da puta lá, velho Olha que filha da puta Porra, tô queimando meu barco Tô queimando meu barco Caramba, quase Dark, hein? Esse Triple Kill RJ aí é cuzão O cara ficou de camper Esse Apex aqui é um mapa que dá pra camperar pra caralho, velho Sim Você viu? Vai no QuakeCraft, por favor Vai falar esse pessoal que tá no QuakeCraft Mano 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 O Dark falou que tem gente na casa dele Ah Você não tava, né, quando ele falou? Não, não tava Mas alguém entrou na cal Foi eu Foi ele Não, falei alguém Então o cara do nada me coloca na cal Não, me coloca na cal Aqui, ó, cal é a senha Vamos ver se ele sabe a senha Vamos lá Se acertar, passa o Skype que eu te boto na cal Não Errou O que que esse cara tá falando, velho? O cara tá dentro da sala e tá falando Vamos no QuakeCraft Tira o Caps Não, pera Empreza uma chá de fenda aí que eu arranco essa pecinha aqui, ó Tiro cá Aí eu tiro o Caps Aí eu tiro o Caps Aí eu tiro o Caps Deixa essa chá de fenda Desativa o Caps Desativa o Caps Tá desativado Nesse exato momento você tá desativado, seu puto Qual é? Nem ADM Vou chamar de ADM agora ADM Pro quê? Tem que chamar o moderador Chamo o bombeiro ADM Você quer chamar os bombeiros, ADM? Mano, vou fazer quatro Monsters aqui, ó Nooo, falou e disse, hein Falou e disse, hein Falou e disse, hein Prepara o cozinho Prepara o cozinho Agora que lá vem a primeira, hein Ô, mano Se eu fizer, mano Cala os seus bocas Eu te dou essa conta Se você fizer, eu te dou essa conta Ô, vamos todo mundo Se é linha Vai, fica aí Fica todo mundo em linha aí Ô, ô, ô Vocês ficam aqui paradinho Pra me tirar uma foto, rapidão Ah Porra, eu tô deixando o Dark fazer Mas ele só consegue fazer o Double Parece que ele veio do Acre Consegue matar mais Se eu gosto aí, ó Consegue nem não morrer pra mim, porra E esses Eplear lixão Não consegue nem ficar em segundo lugar Esse é ruim, hein Nossa, os Eplear tão lixo que ele não consegue nem ficar fora do Rank, velho Ele não consegue nem perder Ele não consegue nem... Não fazer pão Não fazer player, cara Cadê o nosso espadeiro de cada Dinos da Yoshi? No, what? Nossa Você tem um... Eu não deixei isso fazer essa Triple, cara Você vai ter que pagar uma Triple agora pra mim Ah, só tem um monte de cara segurando Shift lá em cima Obrigado Cara, o cara falou Agora que o Mark Telenk falou Tenho O Marks tá tentando camperar Não, não mais Tenho Tenho mesmo Tenho O cara falou Tenho Você tem o quê? Demência? É porque eu falei Meu, você tem demência? Eu acho que você matou E parece que eu fiz Monster Kill Eu já fiz a Monster Kill Ganhei dois pontos Pô, decepção, né, velho Puta que pariu Ô, Rafael Você tá muito cagado, velho Sério Morreu um cara do seu lado esquerdo Do seu lado direito Na sua frente Agora entendi Agora entendi aquele verso bíblico Mil cairão pra esquerda Dez mil cairão pra direita Mas tu não cairás Não é bem isso, não Mas tá bom Não é bem isso, não Porque eu não tenho A religião já faz um tempo, né Mas é tipo isso, né Tipo isso É A ideia A essência da ideia Assim É tipo isso Agora eu vou ganhar, hein Roderick, você perdeu Você não fez quatro Monsters, velho Que porra é essa, velho Decepção, mano Aposto em minha conta O cara não faz Tem que motivar, velho Porque o trocazinho Tá jogando mais Ele tá fazendo troca-troca Tô capuchando as piadas hoje, velho Acho que Acho que eu vou Me inscrever pro programa do Otávio Mesquita Ele prefere fazer auto-escola do que jogar Quake? Lógico, cara Você prefere o quê? Dirigir um carro ou jogar um joguinho quadrado? Qual que você prefere, cara? Dirigir carro Lógico O cara não é boa De ficar a vida inteira Com a bunda colada No computador Jogando um joguinho quadrado De dar tirinho Ah, fala sério, irmão Sério Burro Ah, não Peraí, errei É berro Nossa Mais uma vez Errando as costas É berro, cara Puta foda Tá lagando, velho Teleportei Nossa, nós dois errou, hein Cara, tá sumindo do seu lado Velho, tá lagando Uma teleportada louca aqui O Marcos já pegou a mãe desse mapa aqui Já tô vendo que ele pegou a mãe desse mapa aqui, cara Matas, banana Não, um tá matando Nossa, chegou gente aqui na minha casa Puta, eu tenho que tirar Eu tenho que tirar o pau Atira Não, velho Pera, eu acho que agora dá pra tirar o pau Quem que deixa um pau na porta? Pronto, gente Tirei o pau Tirei o pau da porta É um sistema de segurança muito avançado Você tá ligado que a gente tá gravando, não é? Tanto faz Eu tirei o pau da porta E ele importa, né? É que aqui tem um sistema de segurança muito avançado aqui em Goiânia Que é você colocar um pau pra travar a porta Vocês preferirem um pedaço de madeira O bandido nunca vai conseguir arrombar Tem um pau na porta Ah não, ah não, tem um pau na porta Cara, você é tão engraçado Você é tão engraçado, cara É mais seguro que o que pague seguro Tem um pau na porta Pau na porta é do UOL Pau na porta é do UOL Pau na porta é do UOL Ah, cara, não, não, para de cagar Aí a monstra aí, ó Fez? Eita Cadê? Eu vim não Peraí, deixa eu parar aqui pra procurar a monstra Acabei de tirar o pau da porta Eu não tô achando monstra não, cara Eu também não Cargada Cargada Deixei É, cara Caso você não saiba É, bad game You don't speak english Não, é bunda gorda Nem ruim Fingir que é então Vamos fingir que é assim, cara Ó, Marcos Deixa eu te dar um chute Ó Ai, meu Deus Marcos, só fala logo Menina Então vai lá Ó, o Maverick Que? Que? Chuta o Marcos Eu não é menino não Mas tá perto Como eu falei O Dark tem umas coisas Que eu acho que ele mesmo ri Ele ri sozinho Era pra ter rido disso? Ai, meu Deus Nossa, parece que o cara foi banido pra sempre Achei que fosse eu, velho Como assim? Não, você teleportou aqui, velho Você teleportou aqui Não, isso nem que diz Negócio nem era pra ter rido Criu Criu Cê tem demência? Ai, meu Deus Tá me comportando na minha boca, velho Tá vendo? Eu posso rir qualquer hora que eu quiser Não, mas eu não falei isso, retardado Falei que cê ri As coisas que cê ri sozinho Tipo, na praça Acho que se cê não rir Cê não cê ia saber que hora que era pra me fingir que eu tava rindo Ó, treta Rapaz, eu não, velho Uma perigo que teve que entrar bem de mim, mano Aham Ô, louco Aí depois eu saí dentro de você É, aí eu virei teu pai Como assim? Não, pera Eu virei Não, biologia dark Segundo dark, é... Os gatos nascem dos pais Os gatinhos, os sapinhos fazem um... Não Essa ideia Essa ideia, né? Costinha Ô, eu quero ver se eu tenho meu recorde, velho Que recorde? Sua, ó É uma partida com... Deixa eu ver Vinte e dois Oito Não, eu quero ver se eles jogarem no Rustwood com cinco pessoas e acabarem em menos de um minuto Quero ver Posse, Bruno Na verdade Menos de um minuto? Não, eu te dou uns três minutinhos pra você acabar Rustwood em menos... com cinco pessoas Tá vendo a barrinha ali do tempo ali? Não, eu não tô vendo, sou cego Ah, aqueles números ali, de XP Ah, aqueles números ali? É Aqueles números ali, ó Aí onde eu acabei no Bitbeta com... Quatrocentos e vinte e sete Começa com quanto? Quinhentos, ó Pô, cara, parabéns, hein, velho Contei pra toda a minha família o que eles falaram E daí? Mano, parecia que você tava em carro comigo agora Oi? Oi? Mano, eu falo umas coisas sem sentido, velho Cara, você é uma pessoa sem sentido Tô aqui sem entender Você é um bosta, eu te caguei hoje Essa teve sentido Não muito, mas teve Ah, mano, cansei de Quake, velho Por que eu não gosto de ser RPG? Minecraft, cara Também O que que é RPG? É aquele lança-missil lá dos jogos de FPS? É, cara Você pega Ah, falando? Dentro do Minecraft Pronto, acabou Não, mentira É o seguinte Você tem que fazer umas quests, velho Aí você tem várias classes Arqueiro, Mago É bem louco Pô, vocês já jogaram Missile Wars? Não Nem quero jogar Tem Rabbids que a gente joga Pô, cara, é massa Legal